É um TTT, é um TTT, é um TTT, é um TTT, meu zambi vem a cá É um TTT, é um TTT, é um TTT, meu zambi vem a cá E quando aqui cheguei, aqui veio salvar, salvar catibóia É um TTT, 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 meu zambi vem a cá E quando aqui chegamos, aqui veio nos salvar, salvar o nosso pai, aqui nesse canto ar É um TTT, 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 meu zambi vem a cá É um TTT, 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 meu zambi vem a cá É um TTT, é um TTT, é um TTT, meu zambi vem a cá É um TTT, é um TTT, é um TTT, é um TTT, meu zambi vem a cá É um TTT, é um TTT, meu zambi vem a cá É um TTT, é um TTT, meu zambi vem a cá É um TTT, é um TTT, meu zambi vem a cá É um TTT, é um TTT, é um TTT, é um TTT